Ok, repórter Maranhão, volto a falar aqui diretamente do Fundo de Solidariedade da Prefeitura de Osasco. Hoje a nossa reportagem web diário da região vem pessoalmente aqui conferir de perto a entrega. Os donativos que vão chegando a cada minuto, a cada segundo ao nosso povo do Rio Grande do Sul. São quase quatro toneladas de alimentos, aproximadamente. E a cada segundo, a cada minuto vai chegando. São idosos, moradores aqui da região, crianças, empresários. Um traz uma sacolinha, outro traz uma caixa, outro traz uma caixinha de água. São muitos produtos, muitos produtos. E hoje a nossa reportagem aqui pelo web diário vem pessoalmente aqui para acompanhar de perto o trabalho aqui dos funcionários aqui da Prefeitura de Osasco. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL